Então galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. Vamos continuar na nossa aula aqui de fotografia e vídeo. Conforme prometido na aula passada, que hoje a gente iria falar de fotografia e vídeo no modo manual. Então nós vamos rodar o nosso dial aqui, esse nosso seletor de modo para o M. E vamos trabalhar aqui no modo manual. Mas antes de entrar no modo manual exatamente, especificamente, deixa eu tirar a câmera da frente da nossa câmera que está gravando. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Isso aqui é uma câmera analógica. Temos outra aqui, outra câmerazinha analógica aqui. Muito legal, tem essas câmeras. Eu fotografei muito com essas câmeras, né, na minha vida profissional como fotógrafo. E o que acontece? Essas câmeras são câmeras reais do meu tempo de trabalho. Então aqui você tem asa, que é a mesma coisa que ISO. Lembrando que o ISO, tanto na fotografia analógica como na fotografia digital, o ISO é a sensibilidade da luz que vai até o sensor. E neste caso aqui, que iria até a nossa película, até o nosso filme. E naquele tempo você não tinha a opção de ficar mexendo no ISO, como a gente tem hoje, de ir lá e alterar o ISO na hora que a gente precisa. Aqui não, você tinha que comprar um filme e colocar o filme aqui dentro. E no filme já havia escrito qual era a asa ou qual era o ISO que você tinha comprado. Se era ISO 200, ISO 100, ISO 400, ISO 600. E aí você colocava aqui o seu ISO correspondente. Se fosse ISO, essa daqui começa com ISO 16, bem pequenininho. Mas se fosse com ISO 100, você colocava aqui entre 65 e 30. Se fosse ISO 200, você colocava entre 130 e 250. E assim por diante, até chegar o ISO que você queria. Fixou o ISO, você não podia mais mexer. Você ia mexer somente aqui na abertura do obturador e o diafragma. E estava feito. Essa outra aqui já é um pouquinho diferente a questão do ISO. Era só uma rodinha que tem aqui que eu rodo por baixo desse dial aqui. Era bem difícil de mexer, tá? Porque senão você roda todo o ISO. Mas o ISO está bem aqui dentro. Eu nem sei mais como é que roda esse trem. E assim que funcionava. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que as câmeras hoje, mesmo sendo as digitais, ela veio prefixada para que você coloque o ISO em uma posição que você quer trabalhar devido a sua iluminação que você tem no ambiente. Se você está trabalhando aí com um dia de sol intenso, o ISO é 100, o ISO é 200, no máximo 400. O dia está nublado, o ISO vai ser 400, 800 e assim por diante. Escureceu, está à noite, aí o ISO vai para 800, 1200, 1600 e assim por diante. Essa é a ideia do ISO. Nada impede que se você estiver trabalhando em uma situação, você precise de mais sensibilidade no sensor, que você volte lá e aumente o seu ISO a hora que você precisa. Isso nós vamos ver tudo aqui no passo a passo. Primeiramente, antes da gente começar a trabalhar propriamente dita, é interessante que você venha aqui, ligue logo a sua câmera, já bota ligada aqui, eu já estou sem a tampa da lente, já vira a sua tela para você e dá uma olhadinha aqui, eu já estou no manual e a tela que nos aparece é essa aqui. Então, se a sua tela não estiver próxima ou parecida com essa que eu estou usando, você vem aqui no menu e vem aqui em apresentação de nível. Você aperta o set e aí ele vai abrir para você aqui as opções que você tem de ecrã. Então, eu estou usando aqui, ó, ecrã de dispositivo normal, que é essa aí. Aí eu dou o set, eu dou o ok aqui, ou aqui, ou ali. Aperta menu para voltar. Aí você vai ter uma tela igual a minha. Feito aí os primeiros ajustes do nosso equipamento, a nossa câmera, a nossa câmera Canon T7i, nós estamos trabalhando aqui com a T7i. Como nesse caso a gente não vai usar o viewfinder, aqui que é esse visorzinho para poder fazer a foto, a gente vai ter que usar a nossa telinha. Então, para que eu acesse e comece a fotografar pela minha tela, aqui nós temos o botãozinho que é o mesmo botão que você usa para iniciar a gravação de vídeo, eu aperto ele, aí sim eu já tenho a tela mostrando o que está lá na frente. Nesse caso, está tudo muito claro, porque a gente está bagunçando aqui, mexendo no equipamento. Como é que eu faço para alterar o meu ISO a partir dessa tela? Duas são as maneiras de alterar o seu ISO. Primeiro você aperta este botão uma vez e aí você roda o dial aqui, ele vai, esse disquinho, e ele vai alterando o seu ISO para baixo ou para cima e assim por diante, conforme você tem que apertar e rodar rápido. Se você apertar e demorar um pouquinho, o ISO sai da tela, ele muda, ele apaga ali por alguns segundos, como você pode ver aí, apagou. A outra forma, você pode também ficar com o dedo cravado e rodar ao mesmo tempo, que aí ele não vai sair da tela. A segunda maneira de mudar o ISO é pela própria tela aqui, já que a nossa tela da nossa Canon T7i é Talk Screen. Então, o ISO está sendo representado aqui na tela por esse 800 aqui, no caso, nós estamos usando o ISO 800, basta eu dar um clique em cima dele, aí sim eu posso passar a mão para lá e para cá e alterar o meu ISO também. Então, eu vou jogar aqui para ISO 400 só para exemplo. E dou um OK, aqui do ladinho, aí fiquei lá com o ISO 400. E como faz para mudar o diafragma, que é isso aqui, representação da abertura da lente, a quantidade de luz que passa pela lente até chegar ao sensor. Aqui tem o botão AV, o que está marcado aqui é o obturador. Se eu aperto aqui o botão AV, seguro que muda agora para o diafragma. Aí é só rodar o disco aqui em cima com o diafragma apertado, tá? Se eu soltar ele muda, tem que apertar e segurar. Aí ele vai mudando aqui assim, eu vou escurecendo, subindo esse número e escurecendo a minha foto, ou diminuindo e clareando a minha fotografia. Quanto menor esse número, mais luz passa pela lente até chegar ao sensor. A outra maneira de alterar é apertando exatamente aqui nele. Uma vez apertou nele, aí você vai rodar aqui do mesmo jeito que você fez com o ISO, achar a abertura correta que você quer e pronto, e aperta o botão 7. Como é que faz para alterar a velocidade do obturador, que é o tempo que o sensor vai ficar exposto à luz. Neste caso eu não preciso apertar nada, basta rodar o disco, aí ele vai alterar, tá? Aqui a mesma coisa, quanto maior esse número, a foto fica mais escura e se eu diminuir esse número, a foto ficará mais clara. E a outra maneira de alterar a velocidade do obturador é apertando exatamente em cima dele, como todos os outros. E aí você vai rodar aqui e alcançar aí a sua velocidade do obturador desejada. Vamos iniciar a nossa aula propriamente dita, agora depois das instruções iniciais dada. Ali você está vendo uma girafinha ali na frente, essa girafinha vai servir de modelo para a gente fotografar na tela novamente. Você vê que aqui nós temos um gráficozinho aqui, esse gráfico é o nosso fotômetro, tá bom? Então eu vou apertar aqui, se você estiver fotografando pelo viewfinder aqui em cima, você também verá todos os itens que acompanham a nossa fotografia, obturador ISO e diafragma, também pelo visor. Por questão didática, eu não posso usar o visor, o viewfinder eu vou apertar novamente aqui para poder aparecer o nosso item ser fotografado, que neste caso vai ser a nossa girafinha aí, como vocês estão vendo. Apertando o botão aqui do obturador em cima da câmera, que no caso é o botão de disparo, aperta meio botão, ele foca, ele focou lá nos dentes da girafinha, e aí você dá um play e ela faz a foto, e assim você está vendo a foto aqui. Então é uma foto que está errada, uma foto feita de qualquer jeito, tá? Com qualquer ISO, com qualquer velocidade, e não trouxe nenhuma qualidade para a nossa fotografia, sabendo que o ISO, quanto mais alto eu trago mais luz para a fotografia, e sabendo também que no caso do diafragma, aqui está em f22, se eu diminuir ele o máximo que eu posso, a lente vai abrir o máximo, e aí você vai entrar mais luz, muita luz para a sua fotografia, do mesmo modo que aqui o nosso obturador, quanto mais lento ele ficar, vou deixar aqui em um, vai também clarear bastante a sua fotografia. Então eu botei o ISO no máximo, abri a lente o máximo que eu posso, e deixei um tempo aqui de um segundo, para fazer uma foto, para você ter uma noção. Cliquei, fez a foto, tá? Então a foto é exatamente isso, esse branquidão aí, você não vai enxergar nada, porque tem luz entrando por todos os lados, em muita quantidade. Do mesmo modo que se você baixar o ISO no máximo, tá? A velocidade do ISO, quanto mais baixo o ISO eu tiver, você vai escurecer a sua foto. E assim, é a mesma coisa para o diafragma, quanto maior é esse número aqui, mais eu vou fechar a minha lente, aí eu vou escurecer a minha foto também, e assim, quanto mais alta a velocidade, mais rápido, mais escuro vai ser também a minha foto. Aí eu vou botar no máximo aqui, joguei aqui para 4 mil, por exemplo, nem sei se é o máximo, mas joguei em 4 mil, então não vai sair nada, obviamente não vai ter nada, vai ser só um escuridão aí. É só para você ter uma noção. O que você está vendo na tela é exatamente a foto, não tem nada porque está tudo escuro. Aí como resolver isso? A gente vai usar aqui a fotometria, tá? Para que a gente consiga posicionar o ponteiro no máximo que eu posso aqui no centro, correto? Então, em uma iluminação como essa que eu estou usando, aqui, olhando pelo meu olhar fotográfico, um ISO 1600 vai ser ótimo para esse tipo de exposição, para esse ambiente de sala dentro da minha casa, para fazer fotos aqui. Eu nem vou ficar, nem vai ficar muito granulado, eu vou falar já sobre a granulação do ISO, e nem vai ficar, e vai ficar nítido a minha foto. Então, para isso, eu vou primeiramente deixar o meu ISO aqui em 1600, como eu acabei de falar, 1600 é o que eu falei, que eu acho que para esse ambiente vai ficar bom. E aqui eu vou, e uma velocidade aqui, tá? 4000, eu acho que uma velocidade de 30 a 60 vai ficar bom também. Então, eu vou aqui para a velocidade, estou descendo ela bastante aqui, joguei aqui, vou jogar para 50, para 30, tá? e só me resta eu clarear a minha foto agora, pela quantidade de luz que passa pela lente, que não está entrando nada de luz, eu tenho que clarear essa minha foto. Então, quanto menor esse valor aqui, mais eu vou abrir a lente, e aí nós vamos apertar aqui o botão A V, vamos rodar o nosso disquinho, aí ele vai diminuindo, assim, agora a foto está começando a aparecer lá, a imagem já está clareando, e aí eu cheguei aqui a um ponto, deixa eu focar, já estou perto, olha o ponteirinho aqui, chegou, olha só, chegou em 4 para fazer essa foto, aí focou na minha girafinha, aí eu vou fazer uma foto, fizemos a nossa foto, a foto ficou bem exposta, ficou nítida, vamos ver, que o objetivo é a girafinha, e aí está a foto, tá? Sem profundidade de campo, nós vamos falar já já disso aí, correto? E já que essa foto ficou sem uma profundidade de campo, eu não consigo ver o que tem atrás dela, porque está tudo em desfoque, nós já vamos trabalhar com isso agora, vamos já mexer aqui, para fazer a nossa profundidade de campo legal. Se você quiser que esse fundo também fique focado, na sua fotografia, você está vendo que ela está fora de foco, aquela cadeira que tem lá atrás, ou tem uma televisão, ou tem uma cozinha ali atrás, eu quero que tudo isso fique em foco, aí eu vou ter que mexer em muitas coisas, mas o que faz com que as coisas que estão atrás do assunto principal, fiquem em foco ou fora de foco, é exatamente isso aqui, o diafragma, ele está em 4, tá? F4, quanto menor esse valor, mais a gente vai deixar mais luz entrar, tá certo? E quanto mais eu fechar esse diafragma, menos luz vai entrar, e aí eu vou botar foco no fundo, e é o que nós vamos fazer aqui, nós vamos jogar ele aqui, lá para 22, vai escurecer naturalmente, ó, 8, 10, 13, 18, 22, eu botei o máximo que eu tenho, que eu quero que tudo fique em foco, eu consigo fazer isso com 16, com 14, mas eu vou botar em 22, já que nós estamos fazendo exemplo, diante disso, eu tenho que descer a velocidade aqui também, já que aqui eu escureci o máximo, porque eu preciso de profundidade de campo, aí eu vou diminuir um pouquinho aqui, jogar aqui em 10, tá? 10 vai estar bom, e agora eu vou ter que aumentar o meu ISO, para que eu consiga ter uma nitidez de foto ali, veja que eu não consigo nem sequer ver a reguinha aqui, no nosso fotômetro, aí eu vou aqui para o ISO, e vou aumentando aos pouquinhos, do modo que a foto vai se clareando lá, vamos ver como é que ficou, deu certinho aqui, clarei o máximo que eu pude, agora sim eu tenho uma foto, que tem a girafinha nítida aqui, e também eu tenho um assunto lá atrás, tem um vaso aqui, que eu consigo já ver ele aqui atrás, consigo ver algumas coisas que estão aqui atrás da girafinha, tá certo? porque agora eu tenho um ambiente todo em foco, além da girafinha que está na nossa tela, porém, nessa condição que trabalhamos aqui, a gente tem dois problemas, nós temos uma velocidade muito baixa, e um ISO muito alto, o que significa dizer, quanto mais alto este ISO, a imagem vai ser transferida ruído para a nossa foto, e você não quer isso, e quanto mais baixo a velocidade, ela vai ficar mais tempo exposto à luz, então se você não tiver uma mão firme, para fazer uma foto, em 10 avos de segundo, se você tremer um pouquinho, a sua foto vai ficar tremida, ou se alguém mexer na sua foto, aqui ele vai ficar um rastro na sua foto, como essas fotos que vocês estão vendo aí, então nós temos que compensar isso, resolver isso, como é que se faz isso? Naturalmente eu vou ter que descer realmente aqui, a quantidade de luz que passa pelo meu diafragma, para poder subir, o meu, a velocidade do obturador, e consequentemente diminuir o nosso ISO, e assim que funciona, você vai ter que sempre compensar isso, se realmente for muito importante para você, que sua foto não tenha ruído, você vai sempre ter que trabalhar desse jeito, olha lá, vou conseguir aqui só em 20, e aí vou fazer mais uma foto, continuei com a foto lá, com tudo em foco, só que agora eu tenho menos ruído na minha fotografia, está vendo, está bem nítido, com o ISO nessa condição, menos ruído para a minha foto, eu apaguei a luz que tem aqui, para o estátudo escuro, você já está vendo tudo escuro aí por cima, porque é o seguinte, você vai encontrar situações, onde você não terá luz para fazer foto, não vai ter nenhuma iluminação artificial, e você vai ter que trabalhar com isso, você tem que saber, qual é a opção que você consegue manter sua foto, com a velocidade muito lenta, e não tremer na sua fotografia, então você tem que fazer um teste, essa questão de tremer, você pode usar isso para o efeito artístico, se você pegar essa câmera, jogar ele em menos um de segundo aqui, e sair correndo com ela, fotografando ela, vai captar tudo isso por dois segundos, um segundo, o que vai acontecer, é que vai ficar tudo borrado, é como se você pegasse tinta, e jogasse na parede, como alguns pintores fazem, é um padrão artístico de fotografia, que algumas pessoas usam, você pode usar também, mas se você quiser nitidez, e quer que o assunto fique, apareça realmente na sua foto, você não vai poder usar esse recurso, então você tem que aprender, saber qual é a velocidade do obturador, que você consegue trabalhar sem tremer, é fazer teste, é pegar a câmera, e ficar fazendo várias fotos, até você achar o máximo de nitidez, com a velocidade do obturador muito baixa, e aí o que nós vamos fazer, eu estou sem luz aqui, está tudo escuro, eu vou apertar aqui, e vou treinar aqui, eu consigo fazer fotos nítidas, até com cinco, aqui eu consigo fazer na mão, tem gente que não consegue, tem gente que precisa de trinta para cima, então vamos supor, que o máximo que eu consiga, seja trinta, e o que eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que mexer já no segundo campo, que seria o diafragma, quanto menor esse número mais aberto, vai ser minha lente, aí eu vou ter que abrir a minha lente, o máximo que eu puder, para não granular minha foto com o ISO, aí eu vou jogar o máximo, que eu vou poder aqui, aqui nesse caso, ele está até branco, porque o ISO está alto, aí eu vou baixar o ISO, consequentemente, até achar o ponto que eu preciso, tá, agora eu vou abaixar o meu ISO, eu acho que 1600 vai estar bom, vamos ver, 1600 ainda não está bom, velocidade de 40, 1.8, abertura da minha lente, o ISO 800, é o melhor que eu consigo fazer a minha foto, se o assunto que estiver atrás, não estiver muito próximo, ele vai desfocar, mas o assunto principal, vai ficar bem nítido, tá, então você vai conseguir fazer, uma ótima foto, e a sua foto, vai ficar com esse tipo, de qualidade aqui, você também pode fazer, a mesma coisa, ao contrário, né, você quer deixar, tá, o assunto que está atrás, em foco, você sabe que você tem que trabalhar, com a velocidade aqui, em 30, né, tá, 40 aqui, deixa eu mudar, e o máximo que você consegue, trabalhar sem tremer, vai ser em 30, então você vai ter que subir aqui, e consequentemente, mexer no ISO, então eu já deixei em 30, eu vou subir aqui, para que o nosso diafragma, para cima, para que eu consiga, botar o assunto, que está atrás da nossa girafinha, também em foco, 2.5, acima de 6, 7.1, eu já consigo foco, lá atrás do objeto, eu vou deixar aqui, em 11 ou 12, 13, tá bom, tá, eu deixei em 13, o que me sobrou agora, para que eu consiga clarear, e fotometrar minha fotografia, é só com o ISO, tá, aí eu vou ter que mexer com o ISO, aí nesse caso, eu vou ter que jogar, para cima aqui, o nosso ISO, eu vou jogar aqui, lá para 1.600, para a gente ver, 3.200, já está aí, vamos ver, 3.200, eu não consegui ainda, vai ter que subir mais um pouco, vamos lá, 6.400, você vai treinando, tá, até conseguir chegar, na iluminação que você precisa, ó, mais um tapa, você vai conseguir, nessas condições, abertura, 13, velocidade 30, e eu só consigo trabalhar, com o máximo do ISO, que a câmera permite, tá, ela tem, ela é extensiva, até 55, tal, eu não vou nem estender, e aí eu vou fotografar aqui, vamos ver o que acontece, tá, eu consegui, fazer com que todo o conteúdo, que está atrás da foto, ficasse em foco, tá, tá aí, eu tenho lá a cadeira, você está vendo, e também o assunto principal, só que aqui nós temos um problema, que vai ser a granulação da foto, olha só como é que a foto, a foto ficou cheia de ruído, se eu precisar ampliar essa foto, essa foto estará perdida, ela vai ficar boa, para uma questão, de uma foto pequena, ali, de 15 por 21, etc, tá, mas, para qualidade, a foto não vai ter, essas condições, ainda trabalhando na condição, de pouca luz, eu estou sem luz, para trabalhar, né, para fazer minha foto, o que nós vamos fazer agora, e também não quero, que a minha foto fique granulada, como ficou aqui, com o ISO máximo, nós sabemos aqui, já aprendemos aqui, que com o ISO, na velocidade aqui de, vamos botar aqui, de 1600 a 3200, a gente fica com a granulação boa, né, eu vou deixar em 3200, para feito de teste, tá, 3200, a gente vai ter uma boa opção, eu vou ter que trabalhar agora, somente com velocidade, tá, eu vou ter que diminuir bastante, que se tremer, a foto também não vai prestar, eu posso inclusive, mexer um pouquinho na abertura, aqui, tá 13, a gente pode cair, com essa abertura aqui, para 10, né, vamos lá, 3, 14, 13, 10, 10, tá bom, e aí eu posso um pouquinho, mexer mais um pouquinho, na minha velocidade, agora sim, eu vou focar, e fazer a foto, fiz a foto, eu consegui, uma boa foto, tá, agora, com as coisas também, em volta no foco, e também, com a minha girafinha, sem estar tão granulada, então esse é o segredo da fotografia, você tem que ficar trabalhando, misturando as tintas, tá, misturando os 3 fatores, é como se você tivesse aí, a tinta verde, amarela e azul, e ficasse misturando, você está, na verdade, você está trabalhando, com sensibilidade de luz, com a quantidade de luz, que chega ao sensor, e o tempo que o sensor, fica exposto à luz, você é o artista, a câmera é o pincel, e o assunto, ser fotografado, a paisagem, é o seu plano, é o seu grande quadro, que vai ser pintado, você tem que ficar trabalhando isso, alimentando, a sua fotografia, da maneira mais criativa, que você pode conseguir, então a fotografia manual, é sem segredo, é exatamente isso, que vocês acabaram de ver, espero que tenham gostado, então, o segredo da fotografia, é luz, né, é a quantidade de luz, que passa pelo sensor, a quantidade de luz, que fica exposta ao sensor, a sensibilidade de luz, que fica no sensor, e o segredo da fotografia, é realmente luz, então, se você conseguir ambientes com luz, você sempre vai conseguir, fazer excelente foto, com profundidade de campo, ou sem profundidade de campo, espero que tenham gostado, então, essa é a nossa aula 4, depois a gente vai fazer um vídeo, usando a questão, da velocidade do obturador, pode aguardar, vai ter um vídeo futuro, que vai ser justamente, trabalhando manual, o velocidade do obturador, e fazendo, congelando imagens, imagens que estão em movimento, a gente vai congelar, como cascata, d'água caindo, que vai ser congelada, isso vai ficar para o próximo vídeo, senão o vídeo fica muito longo, e eu sei que vocês não gostam, de vídeo muito longo, então, é isso aí, não deixa de se inscrever no canal, deixar um like, dar uma força aqui para a gente, obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.